Inter e Grêmio não tem obrigação de nada. É impossível tu estabelecer obrigação para a dupla grenal na circunstância dos seus atuais. Obrigação de vencer o Fortaleza nas circunstâncias. Eu acho que são palavras diferentes. Obrigação e responsabilidade. Ah, é diferente. Eu acho que são palavras diferentes. Responsabilidade e obrigação. É um texto que estamos vivendo, né? É eu de não ter CT, de ter muitas vidas. Vai chegar em dezembro. Com a corda no pescoço e dizendo Ah, pois é, a gente não tem arena. Ah, pois é, a gente não tem Uber a Rio. Não, mas é que nessa... É obrigação. Eles estão ganhando em dia. Está tudo certo com eles. Eles estão até em uma revista de... Libertadores. Não dá para desprezar o ambiente, o momento e o contexto. Por exemplo, ah, eles ganham muito bem. O fato de eles ganharem muito bem... Deixa eu só concluir. O fato de eles ganharem muito bem não dá para... Porque não... Está um... Então, eu acho que tem algumas... Pelo time que tem saído. É muito difícil. Eu quero contar uma coisa rapidinho. Tem pré-jogo. Eu acho um pouco mais clara com o Grêmio em relação ao clube e ao uso do estádio. Sim. Tem que fazer uma manifestação mais clara. Tem que dar respostas mais claras. O Grêmio não tem essas respostas. Porque já sabe isso, sabe? O Grêmio não tem essas respostas. O presidente disse que não tem. Incrível. Não tem nenhum tipo de resposta. E aí eu preciso concordar com o presidente que a arena tem que ser mais clara, mais objetiva. Tipo assim, ó. O gramado foi plantado. Beleza. Quanto tempo? Tantos dias. É tantos dias. Isso. Não precisa... Agora a gente já sabe que tem que começar a se organizar. Porque hoje o Grêmio é o principal cliente da arena. Sem nenhuma dúvida. Intervalo. No YouTube vocês ficam com o Leonardo Sonda. A gente volta em seguida. Peças originais, seminovas para o seu veículo. No site Peça Legal você pode consultar centenas de centros de desmanche de... Ache a peça exata que você precisa e com prático, econômico. Os pets foram só para chamar sua atenção. Detran RS e governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Já imaginou trabalhar com internet? Existem diversas formas de impulsionar a sua carreira. O Clube Share traz essa realidade de uma forma fácil e eficaz. Como aprimoramos suas habilidades? Com cursos que vão do básico ao avançado. Sem sair de casa e quando quiser. Não pede tempo para realizar o seu sonho. A partir de 29 horas com a internet. Saiba mais em asuacarreira.com.br. É geral negociando o valor da corrida na 99, viu? 99 negocinho. O Band e Velas estão juntos numa parceria... Os Donos da Bola. Oferecimento KTO. No The Odds. De volta com os Donos. Aqui na tela da Band e também no YouTube. O BIS. O BIS.